A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Ao que você for, eu quero ir com você Não quero te entender, e te ouro assim E antes que eu me pegue, me pegue na cabeça Você gosta de mim, vai Eu vou confiar, vou te escutar Que tu vai, eu vou te ensinar Se a gente 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 vai, eu vou te ensinar E antes que eu me pegue, me pegue... Aonde que você for, eu quero ir com você Eu quero te perder, o que eu não faço assim Antes que eu estresse, me leve na cabeça Você pode me levar na sua autonomia Vou te escutar, torrado de uma canção Se não me engano a coração, se não me engano a coração Aonde que você for, eu quero ir com você Aonde que você for, eu quero ir com você Aonde que você for, eu quero ir com você Aonde que você for, eu quero ir com você Aonde que eu quero ir com você Aonde que você for, eu quero ir com você Aonde que você for, eu quero ir com você